Boa tarde! Ah, Cagano! Ah, Cagano! Oui! Ah! J'ai marché pas digué! Mais... Ça va? Vous avez marché jusqu'à où? Oui, j'étais à Somerava, j'ai marché du cimétier. Ah, cimétier! Jusqu'ici! Ah, Doga! On appelle ça Doga, oui! Je pense qu'il n'y a pas trop de zèmes dans la zone. Eh oui, comme c'est Dimanche du Parc, là. Ah! Vous voyez, le jour du Parc, là. Par exemple, moi, je suis en Gade. Ah, ok! Tu vois du Gade? Non, 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 non! Le dimanche, là. Le dimanche férié, là. Nous sommes aux émidiens. Notre patron, là. Et nous nous partageons. C'est notre tour au moins. On est 20 seulement. Ah, vous avez un patron des émidiens? Ah, c'est bon. C'est comme les pharmacies. Les pharmacies. Ah, des Gades. Je suis de la Gade, aujourd'hui. Ah, ok. Là, c'est ça. Les autres, là, ils sont au repos. Ah, ok. Ils sont afin de fêter. Les autres sont à la plage. À la plage. Et toi, tu as décidé de travailler? Non! Ils m'ont désigné. Ah! Nous sommes au nombre de 20. Ah, 20, quelqu'un, non? Tous, tous, tous les cadavis. Ah, ok. J'ai eu la chance, alors. Ok. Tu peux m'amener à Kaka, rapidement. Je vais voir votre casque. Hein? Casque. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, tu vas m'amener à Kaka. Eh, vous n'avez pas porté un casque? Vous n'avez pas porté pour moi, non? Eh, non, c'est rien. Je suis... Non, c'est pas... Ah, c'est pas... Ah, je cherche, vous n'avez pas rien. Ah, c'est... La loi, c'est la loi. Comment la loi? La loi, c'est la loi. On ne peut pas... et franchisser... la loi, comme... Non! C'est vous-même qui a... Oh, tiens, voilà. Ah, monsieur vous nous prédige? Non! Attendez. Vous voulez mais... 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 mais piéger! Non, ce n'est pas un piège. C'est une pièche. Non, ce n'est pas un piège. Non, attendez... Non, ce n'est pas un piège. Non, attendez. Hein? Non, je vous prédile. Et ce qui vient de venir? Eh, monsieur je m'a dit, à où Indigenous vous connaissez? Quoi? Je suis, je suis là. não sei, não sei, eu vou falar, porque a lei diz que a cada cidadão, você é cito, eu sou cito, mas você é cito antes de ser chef, cada cidadão tem que fazer o caso de casca, no caso de acidente, você souve, você vai ser o Adriano que disse, eu não quero dizer, eu não quero blaguer, eu sou muito prestigio, eu estou aqui. Agora, há algumas coisas que podem ser a vocês. Há um têchueiro e um têchueiro. Eu sou um têchueiro. Não! É nós que temos dito a lei. Você me fez. Não se preocupe. Não há nada. Não há nada. Não há um piúgio. Eu sou lá. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não. 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 Eu sou que sim. Eu conheço um homem pobre. Comenzado como assim. Se sua fama voltando para casa. Ele est아 tomefrá uma barracie. Ele esqueceu tudo. Ele esqueceu. Ele esqueceu. Ele esqueceu. Por causa do direito. Ele esqueceu. Ele esqueceu. Ele esqueceu. Você está esqueceu. Ele esqueceu. Você esqueceu. Mas você esqueceu. Você esqueceu. Para para fora? Não. Por causa? porque lá onde eu vou, eu sei que eu vou esquecer Est-ce que você compreende os outros? Não, vende aí! As pièces de vaca moto! As unhas! As pièces de vaca moto! Se você se fuma de mim? 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 Dê-me-me as pièces de vaca moto! Chefe, chefe, chefe! As pièces de vaca moto! Você vai ver, você vai ver Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar! Chefe, chefe! Meu nome é! 5 mil! 5 mil! Vem! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos. Espera, meu senhor. Come, vem. 집... É que é isso, na vida... E... Nós geramos de pessoas. Isso mesmo Deus que diz isso. É o herói humano... Eu estou muito ansioso. É o Deus que vai te guiar. Não está aqui, ninguém vai te acarpar. eu te juro tu vas repassez dans le carrefour tu vas repassez dans le carrefour se tu le laves pas ta moto c'est inflation si tu enchaînes du plat c'est inflation je vais t'attraper n'a pas attraper me dios osez laisser un chef tomber par que un chef non je vais pas t'attraper d'accord je vais pas t'attraper tu as tes pièces oui pourquoi la moto était de ronronner comme ça tu ne fais pas tu ne fais pas le mais c'est grave ah ah non 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 désormais je vais porter mon casque à défaiter hein désormais s'il vous plaît s'il vous plaît qui et non mais ici para ver mais outras vídeos eeeeh cliquez 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 para ver como d'autres vídeos façam como eu te disse wow você me disse eu te disse tchau